A gente, olha só, adivinha qual é o assunto que a gente vai tratar aqui no Brasil Urgente agora. Vamos voltar naquele caso do padre de Santa Cruz do Rio Pardo, suspeito de ter atropelado um homem que teria furtado a igreja. A Band teve acesso ao depoimento do Frei Gustavo. A Isadora Venturini conversa comigo então e vai contar pra gente a Isadora que já tá no look aí do inverno, né? O frio tá pegando aqui no interior de São Paulo, né? Tem que esquentar aí o corpo, né? E o coco também, porque gela, né, Issa? Boa tarde. Ô, tá muito frio aqui em Bauru, viu? Tanto que eu tô até hoje de gorrinha porque tá ventando e é bom que o cabelo não atrapalha na hora do ao vivo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde também pra todo mundo que está acompanhando o Brasil Urgente. E novamente, né, nós estamos aqui pra falar desse assunto que repercutiu a nível nacional do padre, o Frei Gustavo Trindade dos Santos, que atropelou o homem, né, no último mês de maio, no início do mês de maio, lá em Santa Cruz do Rio Pardo. E, como você disse, Fabiano, a gente teve acesso ao depoimento do padre, que já era pra, né, na verdade a Polícia Civil já tinha intimado o padre, porém ele não se apresentou, né, pra prestar o depoimento, mas como agora, né, já tinha, a Polícia Civil tinha já encaminhado o inquérito policial ao Ministério Público, então o Ministério Público pediu pra que ele prestasse depoimento, para que fosse incluído, então, a oitiva dele ao inquérito policial. E assim, o Ministério Público, então, poder fazer as investigações adequadas aí a respeito, né, do atropelamento desse caso que aconteceu lá em Santa Cruz do Rio Pardo. O depoimento demorou pelo menos uma hora e vinte, aconteceu na semana passada, na quarta-feira, e já foi, inclusive, já incluído no inquérito policial pra, agora, pra investigação do Ministério Público, Fabiano. E o depoimento é surpreendente, viu, Fabiano? Tem bastante embate ali entre o advogado de defesa e o advogado de acusação, entre a própria testemunha, né, no caso, o Frei Gustavo, como autor aí, como investigado de ter atropelado este homem. E foi um, então, um depoimento ali pra, justamente, entender o que teria acontecido naquele dia. Se, realmente, ele teve a intenção de atropelar o homem, se não teve a intenção, o que que aconteceu, como que ele percebeu que a paróquia tinha sido furtada, se, realmente, ele socorreu, né, fez o, socorreu a vítima ou não. E tudo isso foi esclarecido pelo Frei Gustavo nesse depoimento da semana passada, Fabiano. E a gente até separou alguns trechinhos aí, a gente vai mostrar aí, ao longo do link, pra, pro pessoal de casa ver como que foi esse depoimento do Frei. Pois é, a gente tá com as imagens ali do depoimento, né, a gente tá vendo ali o Frei Gustavo, né, e ali os advogados, enfim, quem participou desse depoimento, né, e como a Isadora disse, né, foi um depoimento ali, né, que houveram discussões e tudo mais, né, opiniões. Era importantíssimo, né, a gente ouvir, né, o que o Frei tem a dizer com relação à história, né, a gente, quando um fato desse acontece, né, você tem que ouvir a vítima, no caso, né, o atropelado, e você tem que ouvir quem atropelou. A imagem mostrou claramente, né, que foi o Frei ali, inclusive depois ficou, é, claro que uma outra pessoa também estava no carro, a gente viu ali a cena acontecer, tudo foi registrado por câmeras de monitoramento, mas para aí a imagem aí, olha lá, o momento, né, só pra você clarear as ideias, né, a gente tá tratando desse caso aí que aconteceu em Santa Cruz do Rio Pardo, quando o Frei foi lá e, né, e jogou o ladrão ladeira abaixo, né, digamos assim, o homem foi parar dentro ali de uma loja da garagem, arrebentaram o portão, bateu num carro que estava na garagem, espremeu o suposto ladrão contra o outro carro, foi uma pancada forte, né, e desde então a polícia, né, pediu para que o Frei fosse até a delegacia para depor, e ele nunca apareceu, então ele estava, fez, prestou esse depoimento agora para a justiça, né, e disse, né, o que ele sabe, né, a opinião dele a respeito dos fatos, e tem alguns trechos ali interessantes para a gente ouvir, inclusive eu acho que você separou um deles para a gente, Isa. Exatamente, Fabiana, eu separei dois trechinhos que são bem importantes para o pessoal de casa poder ver a resposta dele, né, contando detalhes do que teria acontecido. O primeiro, então foram dois trechinhos que a gente juntou aí que dá ligação com a história, né, que ele fala o momento do atropelamento e também se ele omitiu ou não o pedido de socorro para o homem que foi atropelado, que no caso, né, ele teria atropelado. Então vamos colocar aí para o pessoal de casa acompanhar, Fabiano. O senhor não atingiu esse indivíduo? Não, eu tentei conter ele. Ele... O veículo do senhor teve contato com o corpo dele? É isso que eu estou perguntando. Então, ele se jogou em cima do capô nesse momento. Sim. Ele se jogou em cima do capô e depois ele caiu do lado direito do carro. Isso é o senhor que está alegando, que ele se jogou. As imagens, o senhor viu as imagens? Não, isso aconteceu. No sábado de noite, daí o senhor não teve essa atitude de ligar para a polícia, então? Eu não liguei, mas eu pedi que outros o fizessem. Para quem o senhor pediu? A hora que eu abri o vidro, né, e gritei para que chamassem a polícia. Pois é, Fabiano, a gente vê aí que teve essa, né, o advogado, o promotor, né, de acusação, pressiona o Frei Gustavo, né, para responder ali o que de fato teria acontecido, se ele jogou mesmo o carro, se ele quis atropelar o homem, que furtou a paróquia, e no caso ele informa que não, que foi o homem que se jogou em cima do carro. E na outra ocasião, ele diz que pediu ajuda para as pessoas que estavam ali, né, que no caso foram as testemunhas, que viram todo o ocorrido, pediu para que elas ligassem a polícia, mas que ele também no final, depois, no fim do trecho, também teria pedido ajuda à polícia. Mas, de acordo com o inquérito... Que era a greve de patrão, isso aí. ...mitigado pela polícia civil, essa versão apresentada do padre é uma incoerente com o que realmente aconteceu. De acordo com as imagens que foram divulgadas, que a gente mostra aqui, já mostrou várias vezes aqui no Brasil, e, gente, a polícia civil fala que percebe-se claramente que ele atropelou este homem e que também não teria pedido para ninguém ligar para a polícia, para prestar socorro à vítima, e também que ele não teria pedido. E ainda em um outro trecho do depoimento, Fabiano, no momento que ele está perseguindo, fazendo acompanhamento do homem, ele informa para o promotor que ele teria pedido para que o homem parasse de fugir. Mas, com as imagens, o promotor fala, mas o vidro estava fechado, como que você gritou? Aí ele falou assim, não, estava fechado, mas depois ele fala que estava entreaberto o vidro. Então, a gente percebe aí algumas inconstâncias no depoimento do Frei Gustavo. Mas, de qualquer forma, o depoimento agora já foi realizado, o inquérito policial já foi encaminhado novamente nesta sexta-feira para o Ministério Público, já foi feito também o pedido de exame de delito do homem que foi atropelado para saber como que ele ficou após o atropelamento, e, de acordo com os familiares, ele já saiu da Santa Casa, do leito de UTI, está recebendo cuidados médicos dentro de casa, recebendo atendimento, porque ele ainda está bem debilitado, precisando, inclusive, ser alimentado por pessoas, ele não consegue ter as suas funções motoras, e está usando até fralda. Então, agora, tudo isso foi de novo colocado no inquérito policial, e agora o Ministério Público vai fazer o seu próprio encaminhamento, ou sua própria interpretação do caso, vai definir para depois definir como que fica a questão do Frei Gustavo. O homem que foi atropelado e que furtou a paróquia, Fabiana, a gente sabe que ele foi preso em flagrante ali no momento do furto, mas ele vai responder em liberdade. O Frei Gustavo, né, ele está sendo acusado de tentativa de homicídio, então, agora, cabe realmente à Justiça definir, né, se realmente ele é culpado ou não. Pois é, Isadora, a gente ouviu um trechinho do depoimento, né, e surpreende, surpreende, porque a gente vê, a imagem foi amplamente divulgada, todo mundo viu, né, e eu acho que ninguém pensa diferente, ninguém consegue enxergar o suspeito pulando em cima do carro, ou na frente do carro, ele está na calçada, correndo olhando para frente, e o carro está no asfalto ali na rua, e, de repente, o carro faz uma manobra para a direita e joga o suspeito ali dentro da garagem da loja ali. Então, surpreende a postura do Frei em falar que não, que o cara foi que se jogou na frente do carro, uma coisa meio incoerente, né, com relação aí a falar que pediu para alguém ligar e pedir socorro, né, e tudo mais, a polícia não encontrou nada disso também, ele está sendo, né, a polícia concluiu o inquérito, está apontando ele como tentativa de homicídio, né, e omissão de socorro, e a justiça vai continuar com o processo. Eu achei que o Frei fosse falar, olha, agir ali, né, no calor da emoção para tentar conter o suspeito e tudo mais, fugir porque fiquei com medo, né, de repente ele está armado ou coisa do tipo, né, que seria mais coerente, seria mais coerente. Agora, essa versão que ele apontou, sinceramente, né, não sou eu aqui que vou julgar e nem tenho competência para isso, a justiça está fazendo isso já e vai tomar as providências. Isso não tira, né, não tira a verdade de que o homem, né, está sendo ali acusado de um furto e ele tem que responder pelo crime que ele cometeu. Mas depois que ele cometeu esse crime, uma outra ocorrência aconteceu, e essa outra ocorrência gerou tudo isso, essa polêmica toda que está sendo debatida. Ou seja, Isadora, até o final do ano a gente vai falar desse caso. Com certeza, Fabiana, até o final do ano a gente vai falar sobre esse caso, porque agora, né, a gente precisa esperar realmente a decisão da justiça. Então, a gente vai continuar acompanhando, né, o caso que a gente segue atualizando desde quando tudo aconteceu, que foi no início de maio, né, a gente aqui relembra o caso, um homem entrou na paróquia, furtou ali três moletons, depois o padre, né, faz uma perseguição de carro e depois atropela este homem, né, suspeito de atropelar este homem. O homem, esse homem que furtou a paróquia, ficou por vários dias internado no leito de UTI. O padre foi intimado por duas vezes a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos, mas ele não compareceu. Então, agora, né, com a intimação da justiça para que ele depois, né, fizesse o depoimento dele, agora sim ele falou a versão dele. Então, a gente tem agora a versão do padre, tem a versão das testemunhas que estavam presentes, a versão também, né, do passageiro que estava no carro no dia que o padre atropelou o homem. Então, agora, tudo isso será analisado pela justiça e a gente vai aguardar ali a decisão, então, da justiça para saber como que vai ficar, então, o padre, o Frei Gustavo Trindade dos Santos. Não sei se ele será culpado ou não, né, então, a gente vai acompanhar e assim que a gente tiver a decisão, com certeza, a gente traz aqui, né, a atualização do caso para o pessoal de casa. Perfeito, Isadora, obrigado, bom trabalho.